Oi, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu sou a Aline Ellen do blog Vaidade Pega Então se você não me conhece ainda, se você não conhece meu blog, eu vou deixar o link aqui, você pode ir lá me visitar Eu vim contar um pouquinho sobre o meu blog e uma grande novidade aqui no Youtube É, tá relampiando, então eu espero que o barulho não atrapalhe Eu tenho um blog desde o mês de 2011 e eu criei o blog porque eu seguia muitos outros blogs Principalmente pelo Twitter e eu achava super legal Então teve uma época que eu fiquei já testada, eu tinha que ficar em casa e tudo E eu falei, ah, vou fazer um blog pra mim também Eu nunca imaginei que ele ia durar tanto tempo e nem que eu fosse amá-lo tanto Eu sempre fui muito ligada à internet, a amizades virtuais Então eu fiquei super em casa com essa história de blogosfera Quando eu criei meu blog, o nome dele era Diversão em Cores Uma semana depois eu resolvi mudar, porque eu tinha pensado nesse nome pensando em falar somente sobre esmalte Depois eu percebi que eu queria falar sobre qualquer outra coisa que envolvesse cuidados, beleza, bem-estar E aí eu resolvi colocar vaidade pega Porque eu percebi que quanto mais blogs eu acompanhava E mais eu ficava empolgada com o assunto, mais vaidosa me tornava E isso acontece até hoje, quanto mais eu blogo, mais vaidosa eu acabo me tornando E assim, é uma coisa muito natural, né? O Vaidade Pega do nome do blog é a vaidade na questão de se cuidar, de se sentir bem, de se enfeitar Enfim, não é aquela vaidade dos sete pecados não, tá gente? Bom, como eu contei, meu blog vai fazer quatro anos Mas eu até hoje não consegui seguir assim, uma programação, sabe? Tipo, segunda-feira é dia de esmalte, terça é dia de cabelo Eu não consigo fazer isso porque eu também trabalho Ser blogueira não é a minha profissão Eu faço por amor, é verdade Começou a chuva Eu vou tentar ser bem rápida pra não atrapalhar o vídeo Então eu vejo por aí muitas blogueiras que falam sobre isso, né? Sobre blogar por amor E é verdade, a maioria faz por amor mesmo e não pelo dinheiro Lá no blog eu costumo fazer resenhas de produto Vídeos falando sobre produtos favoritos, compras Falo de lançamentos, dicas de cuidado Posts com inspiração, de maquiagem, de penteado É tudo bem... É, tem receita, eu tenho uma coluna aos sábados Que tá meio de férias, assim, mas tá voltando Que é o Sábado Delícia Que é sobre culinária E eu trato o blog como um espaço meu Pra eu falar sobre todos os assuntos que eu tiver vontade de compartilhar Todos os assuntos que me fazem bem Eu tenho meu blog realmente por amor Às vezes eu passo muito aperto Com a minha vida pessoal e profissional E mesmo assim eu consigo tirar um tempinho Provaidade pega E se ele fica uma semana sem post Já começa a ficar doente E achar que eu sou uma péssima blogueira Enfim, né Se você ainda não conhece o meu blog Fica aqui o meu convite pra você conhecer o blog Deixar sua sugestão, né Enviar sua ideia pra torná-lo melhor Se você já conhece, mas gostaria de ver o blog um pouco melhor Fique à vontade também pra deixar nos comentários Pra me enviar por ninguém A novidade que eu tenho pra contar pra vocês É que a gente tá lançando agora em 2015 Um projeto que se chama Unindo Ideias Onde várias blogueiras vão gravar sobre o mesmo tema Esse é o primeiro vídeo, né A gente soltou aí um vídeozinho de suspense Convidando vocês pra virem nessa quarta-feira Conferir os nossos canais E hoje é o primeiro vídeo São seis blogueiras Eu, a Aline do blog Vaidade Pegaman A Uenia do Desejo do Dia A Thalita do blog Olha Isso A Gigi do blog Unhas e Tudo A Isabela Pacheco do blog Beleza Amiga E a Jardeliana do blog Brincando de Make-up Então hoje, além de eu estar aqui contando sobre o meu blog Cada um está contando um pouquinho sobre si mesmo E apresentando o seu blog em seus canais Então eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo No box de informações E você pode ir lá, conferir, conhecer cada blog Conhecer a personalidade das meninas Também não deixem de se inscreverem nos canais das meninas Porque os próximos temas estão bem legais Esse nosso projeto é uma coisa que a gente está postando muito Para esse ano de 2015 Então fiquem ligadas toda vez que vocês virem Ou unindo ideias por aí Porque com certeza vem coisa muito legal Eu espero muito que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho mais sobre o meu blog Se tiver alguma dúvida sobre ele Pode deixar nos comentários também Lembre-se de curtir o vídeo De visitar os canais das meninas E se você ainda não é inscrito no meu canal Inscreva-se Um beijão E até a próxima Tchau